Música 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 們 E aí, senhoras e senhores, então, o cara de Moetai no canal. São três rounds, três minutos. Pela PMH para vocês, aqui no pônei, Brasil, eu, que bateu 57, tipo, meio 72, altura 17 anos, da cidade de Medim, representando a equipe, Flandre, 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 Flandre. Flandre, Flandre! A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 E aí